Mas quando Jesus está discutindo esse assunto aqui, ele faz essa, ele usa de parábola para fazer uma analogia e ele quando ele fala, então lhes contou esta parábola, o Senhor Jesus era tão preocupado em que as pessoas o compreendessem que ele usava de parábolas para falar com as pessoas, porque era uma forma clara, objetiva, usando uma história muitas das vezes, para poder fazer com que as pessoas fossem levadas a uma compreensão. E aí ele usa esse contexto e nisso Jesus, além de responder em relação ao jejum, fazendo o comparativo do casamento, que não é o assunto que eu quero tocar, o Senhor Jesus, então, ele fala sobre a vestimenta e ele fala que não tem como, olha o que ele diz, então lhes contou, ninguém tira um remendo de roupa nova para colocar numa velha. Antigamente, as pessoas, elas não tinham acesso a muita roupa, as roupas eram bem limitadas, se você pesquisar, você vai ver que naquela época, como eram as mulheres que tanto faziam, confeccionavam os tecidos, como eram as mulheres que faziam, primeiro se fazia todo o tecido para depois fazer toda a roupa, então era um trabalhão que dava, então as pessoas tinham uma quantidade de roupa limitada. Eu fico imaginando eu naquela época, eu ia entrar em pânico, irmão. Você imagina você hoje, sobrando, a gente já fala, não tenho roupa, você imagine naquela época, com todo enxuto, aí ia falar, nem saio de casa, não tenho, eu ia ficar desesperada. Então, hoje, graças a Deus, nós aqui temos um acesso, um guarda-roupa amplo, a gente tem roupa para tudo que combina com aquilo, que combina com aquilo outro, Então, hoje, nós não temos esse problema, mas naquela época, o povo tinha acesso muito pouco à roupa, porque a dificuldade de confecção era muito grande, né? Não tinha uma Testil Abril, não tinha uma C&A, uma Renner, por isso que eu ia ficar mais desesperada ainda, mas ressalvas à parte, então tinha esse contexto. Então, você imagina uma pessoa que tem um vestido, uma roupa nova, e ela usa, 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 essa roupa, está tão velhinha que rasga. Aí, essa pessoa ganha um tecido, e esse tecido é bem parecido, só que não tão conservado, contra a roupa velha que a pessoa está usando. E, às vezes, o apego àquela roupa é tão grande, já tem aquela roupa que você está no seu armário, assim, ó, que você não doa, não empresta, não transfere, que você fica com aquela roupinha, né? A gente sempre tem a roupinha do apego, não tem? A gente tem aquela roupinha que fala, essa vai ficar aqui até ela dissolver, de tanto que eu gosto dela. Então, imagine essa roupa que você gosta tanto, ela tem um rasgo. E aí, você vê um tecido, vem uma pessoa e te oferece um tecido e diz assim, olha, é muito parecido, você quer consertar a sua roupa? Você gosta tanto daquela sua vestimenta, que você fala, quer saber, eu vou recortar, já que esse tecido parece, eu vou recortar um pedaço e vou colocar nesse vestido velho. E aí, você vai e coloca, e costura. Nunca, 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 uma pessoa vai deixar de reparar um tecido diferente num contexto diferente. Eu acho que vocês já estão começando a entender o que eu estou querendo dizer. Então, sempre, quando você olhar naquela roupa, aquele primeiro, aquele pedacinho vai prender a sua atenção. Porque ele não combina com o restante do tecido, ele não combina com o restante da roupa. E aqui, o Senhor Jesus, então, ele faz essa analogia e Jesus aproveita essa parábola para também ilustrar a questão do mundo espiritual. Muitas das vezes, eu e você, não estamos permitindo que um renovo chegue em nossa vida, porque nós queremos pegar aquilo que é novo e colocar naquilo, misturar com aquilo que está de velho em nós. Então, o Senhor Jesus, quando ele vem, ele diz assim, olha, eu estou vindo para fazer tudo diferente. Eu estou chegando para transformar e fazer novo. Eu quero pegar isso que já te serviu, já foi, mas agora não é mais a sua realidade, porque depois de mim, depois que eu cheguei na tua vida, você é outra pessoa. Então, não tem como combinar aquilo que é novo misturando com aquilo que é velho. Então, Jesus, ele se aproveita dessa situação e ele mostra as mudanças. Então, o Lucas 5,36 está dizendo assim, naquela época, ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, olha só, se o fizer, estragará a roupa nova. Então, o que eu quero trazer para a tua reflexão nessa noite é como você está para receber aquilo que é novo e a disposição para se livrar daquilo que é velho. É essa a reflexão que eu quero trazer ao teu coração nessa noite. Como está a sua disposição para mudar o teu estilo de vida, para mudar aquilo que você tanto está procrastinando a ponto de se render e arrancar tudo que é velho e permitir que tudo que é novo e traga renovo entre na sua vida. Pensando nisso, se você pensar, ninguém faz isso em sã consciência. Pegar uma roupa velha e pegar um pedacinho, estragar tudo que é novo e colocar. Ninguém faz isso em sã consciência. Mas você já reparou que às vezes nós fazemos isso? Nós não permitimos... Nós damos a nossa vida para Jesus por etapas e por prioridades. Ah não, Senhor Jesus, mexe na minha vida financeira primeiro. O resto tudo bem, mas se o Senhor me previne... Olha, se o Senhor cuidar do financeiro... Ah não, Senhor, não cuida do financeiro não. O emocional, se o Senhor cuidar só do emocional, nós queremos dar pedaços de tira para o Senhor Jesus. Nós não entregamos por inteiro, porque nos incomoda. Porque mexer em toda a nossa estrutura vai exigir de nós transformação de vida, troca de tecido. Então aqui, o que existe aqui, o que Jesus estava mostrando para os fariseus, falou assim, olha, eu cheguei para trazer coisa nova e a tua religiosidade não combina com a novidade que eu trouxe. Porque eu trago a leveza do reino, vocês querem permanecer no peso da lei, mas eu trago, eu trago em mim a revelação do Pai que me enviou. Eu estou trazendo para você coisa nova, vida nova, fonte nova, tudo novo. Só que eles não compreenderam isso. E eles ficaram atrelados, apegados às suas tradições. Muitas das vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós ficamos apegados a coisas que já vivemos, ficamos apegados a momentos que já passamos, ficamos apegados a dores antigas que vivemos, ficamos atrelados a coisas que não realizamos e por causa das frustrações do que não nos realizamos, vivemos justificando que nós somos assim, porque nós não conseguimos isso ou aquilo. Não é isso que o Senhor Jesus tem para a tua vida. Não é isso que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus não quer que ninguém fique parado no tempo. Ele quer que você cresça, que você resplandeça, que você tenha um novo tempo, que você tenha o mesmo olhar que Josué teve quando olhou para uma terra de gigantes e disse, é possível conquistar, é possível fazer, é possível ir lá e tirar o gigante de lá. Mas o seu olhar te limita a isso, porque você ainda está atrelado, abraçando, dependente das desculpas de coisas velhas para justificar o seu não avanço. E o que o Senhor quer que você faça é avance, continue, vá para frente, porque comigo há novidade. E aí, ele estava então trazendo essa mensagem nova, ele estava trazendo, dizendo para eles que o que era velho não podia se encaixar, que o que é novo, que ele estava trazendo, não se encaixaria jamais com aquilo que é velho. Então, às vezes, nós fazemos exatamente isso. Vamos lá para Efésios, capítulo 4, versos 22 e 24. Você vai entender agora com melhor clareza o que eu estou querendo passar para você. Olha o que diz o 22 e o 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, e em santidade provenientes da verdade. Então, nós nascemos para ser uma geração, para sermos pessoas que após o encontro com Cristo, nós somos renovados no caráter, no pensar, aquilo, as nossas velhas práticas ficam para trás, porque nós entendemos que aquilo que Deus está trazendo para nós como verdade, é o que nós precisamos começar a absorver, e nós precisamos começar a viver, praticar e entender que são promessas reais para a minha vida e para a sua vida. Mas se você não deixar o que é velho embora, o novo não vai encontrar espaço. Você precisa deixar. Temos que fazer uma troca de roupagem espiritual. Nós precisamos trocar de roupa. Precisamos permitir que o Senhor lave as nossas vestes, tire aquilo que está atrapalhando a nossa vida com Deus. Terminamos uma etapa de jejum. Terminamos uma etapa de propósito. Você acha que Deus quer que você pare? Não! Ele quer que você... Na verdade, isso foi só um impulsionamento para você sentir o gostinho de que quando você está sintomizado com Deus e está alinhado com o céu, você fica mais sensível para ouvir, você fica mais prudente no falar e o seu olhar vai além daquilo que você pode enxergar. Então, o Senhor te dá uma estrutura diferente. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos a graça dEle nos alcançando. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós queremos ter o caráter de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós entendemos as transformações que acontecem em nós e percebemos os erros que há em nós e nós temos a oportunidade de abandonar o pecado e parecer com Cristo. Não podemos rejeitar a transformação total que o Senhor quer fazer. Não dá para deixar Deus mexer num espaço e não... Não dá para deixar Jesus ocupar o espaço e não ocupar o todo. Ele quer ocupar todo o espaço dentro de você. Tem algo que ele precisa realizar, mas você o está limitando. E você precisa abrir, precisa deixar ele entrar e precisa dizer, Senhor, eu não consigo, mas se eu descansar no Senhor, eu vou conquistar. Às vezes nós pegamos os nossos sonhos e somos tão afobados e vamos jogando, só jogando, só jogando, mas a gente esquece de descansar em Deus e aguardar o que Ele tem como resposta. Nós queremos coisas imediatas, mas o imediato, muitas das vezes, pode ser o salgado da história. Agora, se você aprender a aguardar o tempo do Senhor, Aquele salmo 40 famoso, que ninguém gosta muito assim de recitar. Esperei com paciência no Senhor. Nem todo mundo gosta desse salmo no sentido bom, né? Da coisa, porque a pessoa está com pressa, quer receber logo a bênção. Mas o salmo 40 é maravilhoso, porque ele diz, esperei com paciência. Ou seja, eu esperei a bênção chegar de forma completa. Completa. E quando ela vem completa, irmãos, ela não só sacia você, como ela contagia todos que estão à sua volta. Porque uns podem se alegrar com os outros. Não podemos rejeitar e não podemos dizer, Senhor, mexe aqui e deixa o resto assim. Não. Não. Tem que entregar tudo. Você tem que entregar os seus anseios, os seus pensamentos, os seus desejos pessoais. Tudo tem que ser entregue para ele. Porque senão, como é que vai ficar, irmão? Não existe um crente meio crente. Existe um crente totalmente crente. Preenchido completamente pelo Espírito. Mas, às vezes, nós somos tão apegados às nossas particularidades, que nós não queremos mudar. Não, eu não vou mudar. Meu jeito é esse. Você, eu nasci assim, eu cresci assim. Misericórdia. Não. É, irmão. Não. Não. Não tem essa de você nasceu assim e é assim. Não. Porque os planos e os pensamentos do Senhor a seu respeito são muito mais altos do que eu estou limitado a pensar. Vai muito mais além. Muito mais além. Jesus ofereceu o novo, mas eles não quiseram. Não quiseram. Existem pessoas que ainda resistem aquilo que Deus quer fazer. Principalmente resistentes a cumprir o chamado que tem. Se justificam de todas as formas. Para não cumprir o chamado. Eu ainda não entendi quem tem coragem de fazer isso. Mas eu respeito. Só que você está esquecendo que você faz parte de um todo. E se o Senhor te chamou, é porque você é peça importante para que a missão se complete. Você é importante. Irmão, entenda uma coisa. Eu não posso fazer tudo. Você aí tem um talento que eu não tenho. Sabe quando a igreja vai entender o poder que ela tem? Quando ela entender que ela é uma soma de talentos. Aí ela vai ver o poder que ela tem. Porque de repente a graça do conhecimento que o pastor não tem, eu não tenho. Mas ele pode transferir para mim. Às vezes, a alegria que a pastora Estela tem, talvez eu ainda não tenha tanto. Mas andando com ela, a alegria dela vai me contagiar. E aí, um somando com o talento do outro. Aí eu vou andando com o pastor Alain. Eu vou vendo a paciência dele, a calma dele. Eu consigo aprender a ser mais paciente. E nós vamos andando uns com os outros e nós vamos nos somando. E isso faz de nós um corpo. É quando eu entendo que o talento que um irmão tem e o outro tem, vai somar com o que eu não tenho no total. Mas eu tenho um outro. E um vai somando, vai somando, vai somando, vai somando. E eu entendendo que tudo é soma e não há divisão. Não há divisão no meio do povo. O que há é soma. Soma de talentos, soma de dons, somas de capacitações. Que é dada pelo Senhor Jesus. Quando eu entendo essa soma, eu entendo que todos agregam algo em mim. Porque todos são filhos do Pai. E o Senhor deu um talento para cada um. Eu não posso tocar música, pregar, dançar tudo ao mesmo tempo. Por isso que existem todos esses talentos. Só que todos nós temos uma coisa em comum, independente do talento. O Senhor Jesus como governador de tudo. Então, Ele governa os nossos talentos. E nós administramos esses talentos, somando com os nossos irmãos. Mas nós precisamos deixar isso vir à tona. Não podemos nos conformar e simplesmente dizer, ah, não quero usar meu dom agora, porque... Deixa pra lá. Não. O seu dom é muito importante. E você precisa brigar por isso. Brigue por isso, irmão. Fala, não, Senhor, eu não posso ficar assim. Eu vou adiante. Eu vou fazer pro teu reino. Eu vou lá. Eu vou meu... Não, se eu não encaixo aqui, mas, poxa, eu posso encaixar aqui. Vai testando. E você vai encontrar algo que te faça feliz e que... Poxa vida, que bacana, irmão. Você é muito importante. Você não pode ficar de fora. Não pode. Não pode, irmão. Irmão, você faz parte do corpo. Você não pode ficar de fora. Não pode. Não faça que nem os fariseus que queriam exclusividade. Todos me... Não. Você tem um talento e somado com outro vai virar uma bomba. E nós seremos uma igreja unida, abençoada pelo Senhor. Se ficarmos presos àquilo que é velho, vamos impedir que o renovo de Deus chegue. Se eu insistir na minha roupagem velha, se eu insistir na minha roupagem velha, mesmo colocando naquilo que está doendo um pedacinho de tecido novo, ele não será flexível o suficiente. Então, sempre vai ter algo que não vai bater. Porque, presta atenção, tem roupas que você... Quando você compra, ela fica bem justinha, não fica? Aí a pessoa fala assim para você. Não, pode usar na segunda, terceira, já está laciado. Tem umas que vai ao extremo, né? Tem umas que você compra e cabe dois de você. Mas tem umas que você põe e ela dá aquela laciazinha adequada para o seu corpo. E ela encaixa. Mas por quê? Porque toda a roupagem é nova. Agora, se você emendar um novo no velho, você pode tentar ele. Não vai encaixar. Era exatamente isso que o Senhor Jesus estava falando. Não coloque, porque não vai combinar. A transformação que eu trouxe, ela é total. Depois de mim, o velho não fica, é só o novo que fica. Depois que eu chego na vida de uma pessoa, tudo que é velho sai. E tudo que é novidade, eu trago. Porque eu passo a ser o Senhor dessa pessoa. Salmo 19, no versículo 8. Salmo 19, 8. Põe aí para mim, meu amor, por favor. Salmo 19, 8. Olha o que diz. Salmo 19, 8. Salmo 19, 8. Olha o que diz. Olha que coisa maravilhosa. Você quer que o velho saia e o novo chegue? Deixa o Senhor Jesus e os preceitos dele, que é justo, alegrar teu coração. Sai desse negócio de ficar apegado a coisas antigas, coisas que não te suprem, coisas que não te preenchem, coisas que você ainda está arrastando, arrastando, arrastando. Não, larga isso para lá. Permita que o novo chegue. Permita que a vontade de Deus seja derramada na tua vida. Deixa as novidades do Senhor encher teu coração, preencher as tuas expectativas. Não faça como esses homens que eram resistentes, não queriam de jeito nenhum. Tem alguém no nosso meio nessa noite que precisa ouvir isso. Deixa o velho ir embora de uma vez por todas. Deixa o novo chegar. Deixa a graça te envolver. Deixa o amor te preencher. Deixa essa loucura, essa coisa deliciosa que um dia você já sentiu, que já queimou tanto teu coração, voltar com toda a força. Não resista mais. Não resista mais. Às vezes a gente se apoia, irmãos, em desculpas que nós mesmos fazemos delas a muleta. Para justificar coisas que nós... Às vezes nós nem queremos aquilo. Tem coisa que a gente não quer, irmão. Eu sei, o ser humano é sensível e eu compreendo muito isso. Eu também, irmão, tem vezes que eu sou sensível. Mas chega uma hora que eu falo, meu Deus, se o Senhor não arrancar isso da minha vida, até quando eu vou ficar empatada nesse negócio? Lembra que eu preguei um tempo atrás aqui pecadinhos de estimação? Se a gente não arrancar isso, irmãos, ele vai ficar ali perturbando a nossa vida. E atrapalhando o nosso crescimento. E para encerrar, hoje a palavra é muito simples, mas eu espero que alcance teu coração. O Senhor me deu uma frase, eu fiquei maravilhada. Eu gostei, fazia tempo que isso não acontecia. Enquanto eu estudava, o Senhor ministrou o seguinte. Não se trata do que você acha que é melhor. Se trata do que você está disposto a fazer. Disposto a entregar. Para se parecer com Ele. E com aquele que trouxe a redenção até você. Então, não se trata sobre nós. É muito maior que eu e você. Ele trouxe a redenção até nós. Ele não precisava fazer, mas Ele fez. E tudo por um amor que nós nunca poderemos compreender. Eu não sei vocês, mas eu acho que nunca, nunca poderemos compreender. Então, grave isso. Não se trata do que você acha que é melhor para você. Se trata do que você está disposto a fazer e entregar para se parecer com Ele. E com aquele que trouxe a redenção até você. Gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Deus seja louvado. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome de Jesus. Bendito é o Senhor. Glórias ao Redentor da nossa alma. Salvador Jesus Cristo. Bendito és Tu, Senhor. Acima de tudo e de todos. Grande é o Teu nome, Pai. Obrigada por nos encontrar, Senhor. E trocar a nossa roupa, a nossa veste. Obrigado, Senhor, por ser o vinho novo em nossa história. Não podia entrar vinho novo em odre velho. Odre era um couro de um animal. E quando entrava o vinho novo, o vinho novo, quando coloca no odre, ele amplia, ele expande. E se o odre for velho, ele estoura. E todo vinho novo se perde. Eu acredito muito, meus irmãos. De todo coração. Com pouco entendimento que tenho. Todos os dias, nós precisamos ir até essa fonte. Sabe que, às vezes, nós temos que tomar decisões e fazer escolhas. Rasgando o coração. E identificarmos onde aquilo que está em nós está ficando velho. Velhos costumes, manias. Nós temos, às vezes, isso. Apego com essas coisas. E o Senhor Jesus é muito mais que isso. Por que que a árvore, na beira do rio, ela é mais verdejante? Porque a raiz daquela árvore, ela está totalmente ligada ao fluir das águas. E quando a raiz dela tem contato com o fluir dessas águas, a água é puxada pela raiz e ela sobe para o tronco. E nisso que a árvore está sugando essa água que está passando, essa água que passa, a água traz consigo para a árvore minérios, traz minerais. E como a água ali, ela não é parada, ela está sempre fluindo à beira das águas. O que que acontece? A água é sempre fresquinha. A água é o quê? É sempre nova. Porque a água vai limpando aquilo que está embaixo da raiz. E a água é clarinha, então vai subindo e vai alimentando aquela árvore. E o Senhor Jesus, nessa noite, quer nos alimentar com o mineral de Sua Palavra. E eu só consigo usufruir do melhor dessa água, quando eu estou disposto a abandonar o velho e deixar o novo do Senhor entrar. Seja mudando as minhas características, mudando as minhas atitudes, mudando o meu pensar, o meu falar, o meu ver. Todos os dias, se nós buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, ao cheiro das águas, brotarão coisas novas. E eu gostaria que você aí, no seu lugar, refletisse sobre isso. E dissesse ao Senhor, Senhor, passa essa água em mim hoje. E se porventura há algo velho que eu ainda carrego dentro de mim, Senhor, passa essa água. Passa essa água. Pra lavar o que precisa. Pra limpar o que precisa. Porque eu quero experimentar um novo. Você quer renovo ou você quer remendo? Aquilo que é remendado com o tempo estoura. Mas aquilo que é novo não vai embora, ele fica. Porque ele é novo. E que porque vem daquele que te chamou. E é fiel para com você. Você tem alguém aqui nessa noite? Que entendeu? Que essa água é pra você. Você está com sede, precisa beber dessa água, desse renovo. Você que ainda não conhecia esse Jesus, que pode trazer novidade pra você. Limpando teu coração de tudo que é velho. E trazendo tudo que é novidade pra você. Se você quer esse Jesus nessa noite. Se você quer se reconciliar com esse Jesus. Se você quer que esse Jesus mergulhe você nesse rio de águas maravilhosas. Porque ele trouxe atrás de você a salvação. Ele trouxe. Mas ele quer saber se você quer. Se há alguém entre nós que quer isso, que deseja. Acene com a sua mão. E nós vamos orar por você. Você fala assim, olha eu quero esse Senhor aí. Eu quero conhecê-lo. Nós estamos de braço aberto pra gente receber. Pra amar a sua vida. Pra cuidar de você. Ou se você no caminho se perdeu. Os rios que você um dia mergulhou secou. Nós estamos aqui também pra cuidar de você. E pra ajudar você a se firmar. Naquele que começou a boa obra. E ele quer dar continuidade. Se você é uma dessas pessoas. Nós também queremos orar por você.